No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 119, versículos do 35 ao 42, se você quiser pode tomar nota, mas também abrir e rezar conosco agora esta palavra. É uma oração de fé, é uma oração para quem precisa vencer, mas escolheu vencer pela fé, não pelos meios meramente humanos. Não uma vitória sem Deus, mas uma vitória com Deus e a partir de Deus. Com critérios de sabedoria e prudência divinos, não simplesmente humanos. Mas você está dispensando o humano, jogando fora o humano? Não. Se a gente joga fora o humano, Deus não tem o que coroar de santidade. Deus precisa do que é humano para Ele coroar de graça, de bênção, de santidade. Mas aquilo que é nosso sem Deus é muito fraquinho. E é por isso que a gente tantas vezes sofre sem resultados expressivos nas lutas que nós travamos. Como diz aqui o Papa, ninguém vence sozinho. Nem no campo de batalha, nem na vida. E sozinho como? Primeiramente, sozinho sem Deus. E segundo, sozinho sem os irmãos. Então, essa palavra agora é uma oração. Uma oração poderosíssima. E aí a gente vê a importância da Sagrada Escritura, não só nas nossas mãos, mas no nosso coração. Para nas horas difíceis nos levar a orar como convém. Salmo 19, versículos do 35 ao 42. Quem tem a Bíblia Ave Maria é o Salmo 118. Ou outras traduções, tá certo? Diz assim a palavra de Deus. Dirige-me, Senhor, na senda dos teus mandamentos. Porque nela está minha alegria. Inclina meu coração para teus testemunhos. E não para a avareza. Desvia meu olhar para eu não ver as vaidades. Faz-me viver no teu caminho. Cumpre para com teu servo a tua promessa. Que deste para que te temam. Afasta o insulto que me aflige, pois teus decretos são bons. Eis que desejo teus preceitos. Pela tua justiça, conserva-me a vida. Senhor, venha sobre mim a tua clemência. Tua salvação segundo a tua promessa. A quem me insulta poderei responder. Que tenho confiança na tua palavra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A quem me insulta poderei responder. Que tenho confiança na palavra de Deus. Eu tenho confiança na palavra do Senhor. Oração poderosa. É essa que a palavra de Deus põe na nossa boca. Senhor, dirige-me pelos caminhos dos teus mandamentos. Senhor, me guia segundo a tua vontade. Porque na tua vontade, nos teus mandamentos, estão a minha proteção, a minha alegria, a minha salvação. Os teus mandamentos são remédios para a minha vida. Eles me preservam do perigo. E me livram de todo o mal. Os mandamentos de Deus são de Deus porque vieram de Deus, gente. Mas não são mandamentos para Deus. São mandamentos para nós, em nosso favor. Todas as vezes que nós nos desviamos dos mandamentos que Deus nos dá, nós só colhemos dor, tristeza, infelicidade, desgraça. E digo isso por experiência. Porque igualzinho a todos, estou eu na luta para cumprir os mandamentos. Ora a gente cai, ora a gente se levanta, e a gente vai retomando e vai prosseguindo. Mas todo desvio que nós temos da palavra de Deus, do que Deus nos pede, traz para nós frutos desastrosos. Amargura, dor. E o pior, dor desnecessária. Porque tem dor que é boa. A dor de um par que traz à luz o filho querido. Tem dor que produz vida. A dor de um exercício que você faz para ficar mais forte, para reestabelecer um membro. É uma dor. Mas vale a pena o investimento. A dor que você faz, às vezes, a que você enfrenta para poder repartir vida. quando você doa um órgão seu, para que alguém possa viver. São dores que valem a pena, mas tem dor na vida da gente que não vale a pena. É a dor que provém do nosso pecado. É a dor que nasce da desgraça de termos nos afastados de Deus. Então, Senhor, me dirige na senda dos Teus mandamentos. Porque nesta senda, neste caminho, está a minha alegria. A sua alegria, a minha alegria, a alegria de todos nós que encontramos a Deus, que entendemos que o Senhor nos chama, gente. A nossa alegria, ela não está fora dos mandamentos de Deus. Tudo que nós vivemos fora vai ser para nós. Tristeza, sofrimento, doença. Aí a gente reza com a palavra, Senhor, inclina o meu coração para os Teus testemunhos e não para a avareza. Uma das mais belas experiências que nós vivemos aqui na Canção Nova é a da Divina Providência. Que Deus faz chegar para nós o necessário na hora necessária. na hora precisa. Vivendo na Providência, não falta e não sobra, porque a Providência não desperdiça. O que deveria sobrar, a Providência aplica a outros. Mas nada falta. Agora, a coisa mais triste que poderia acontecer é uma pessoa ingressar na vida religiosa, na vida consagrada e até sob o pretexto da pobreza se tornar uma pessoa mesquinha. Eu não posso dar nada, eu não posso repartir nada porque eu sou pobre. Aí encontra um que tem menos, mas se dispensa de ajudar porque eu sou pobre, porque eu vivo da Providência. Como que se vivesse da Providência é ser miserável. Miserável é quem não tem coragem de abrir mão para ajudar quem tem menos e está sofrendo. E olha, isso acontece com todos aqueles que param de olhar para Deus, para os testemunhos de Deus. É quando a pessoa para naquilo que Deus pede, mas é incapaz de olhar para aquilo que Deus dá e para aquilo que Deus promete. Aí eu não sei se eu vou aguentar essa vida de cristão porque o Senhor nos pede muito. Você se confundiu, você se iludiu, você está equivocado porque o Senhor não nos pede muito. Ele nos pede tudo. Ele pede tudo. Então quem for ficar olhando para aquilo que Deus pede nós, nunca vai entregar a vida. Para de olhar para aquilo que Deus pede e começa a olhar para aquilo que Deus dá. Gente, Deus dá muito mais do que o que Ele nos pede. Ele nos pede a nossa vida, mas Ele nos dá a vida eterna. E muitas vezes Ele pede que nós repartamos aquilo que nós temos. Só que lá na frente Ele nos dá aquilo que nós não temos. Então eu peço nesta manhã, Senhor, inclina o meu coração para os Teus testemunhos, para ver a Tua graça. Tantas maravilhas o Senhor já fez na minha vida e eu cego insistindo em olhar para aquilo que eu dou, para aquilo que eu perco. Inclinando meu coração para a avareza. Não, meu Deus, é isso que eu quero, não. Desvia o meu olhar para eu não ver as vaidades, para eu não ficar perdido nas coisas vazias dessa vida. Porque vaidade não é aquilo que torna a gente belo. Como é bom você encontrar uma pessoa limpinha, cheirosa, ajeitada. Você não concorda? Como é desagradável quando você vê que uma pessoa tinha condição de se lavar e não se lavou. Acha que todo mundo tem a obrigação de aguentá-la de manhã cedo. É, fedorenta. Porque não foi o fato de ela não ter água para se lavar, mas a preguiça de se cuidar. Aí diz assim, ah, mas eu não ligo. Mas o nosso nariz liga de nós que convivemos com a pessoa. É desagradável. Você olha para a pessoa, parece que ela acabou de sair da cama porque ela não sequer lava o rosto. Não tem a ver com pobreza não, viu, gente? Não tem a ver com educação, com higiene. Aí depois a pessoa diz assim, ah, as pessoas não gostam de mim, as pessoas me desprezam, as pessoas não me dão valor. mas você tem que dar o mínimo de condição para a pessoa estar próxima de você de forma agradável, né? Tchau.